Fala família, mais um capítulo do quadro Top 5, dessa vez as 5 motos que eu teria. Mas antes, quero convidá-los a participar das rifas do canal, tá aqui em cima o link chicosepulveda.com.br, rifa de um ADR 160 0km, uma Mirage 250 belíssima, toda customizada, uma CB400 1981, celular Xiaomi Note 8, Mi Air Dots como esses aqui, fones de ouvido sem fio maravilhosos que vocês têm visto eu utilizar durante as lives do canal, e o kit motociclista com capacete Norisk FF302, jaqueta Defender da Tex, calça com proteções da Tex também, Strike, luvas X11 Blackout, Então participem das rifas, acessa lá, chicosepulveda.com.br e também me sigam lá no Instagram, promoções todos os dias dos meus patrocinadores. Bom, vamos começar então as 5 motos que eu teria. Em quinto lugar, claro que eu não deixaria de falar dessa moto que eu acho que ainda terei um dia, mas caso eu tenha, ela vai ser utilizada especificamente para alguma aventura que a gente possa fazer, e aí vou deixar um pouco mais para frente para a gente poder trocar ideia em relação a essa moto. E aí galera, o que eu quero dizer é que nesse top 5 eu não vou entrar muito em detalhe de especificação técnica, tá? Eu vou dar o meu, a minha opinião sobre cada motocicleta e porque que eu teria, tá? E é, nesse caso, em quinto lugar, a picolé de chuchu Yamaha Cross C150. Na minha opinião, a melhor 150 do mercado, é a melhor moto dessa categoria. E galera, sem dúvida, essa motocicleta, ela é a que eu mais, uma das que eu mais indico atualmente. Ela se tornou a melhor moto, na minha opinião, depois que a Yamaha colocou o ABS no canal, mesmo sendo de um canal, né, na roda dianteira, e na roda traseira freio a disco, então ela acabou desbancando a Bróis de uma vez. Eu já achava a Crosser muito boa, ela perdia para a Bróis porque a Bróis tinha uma versão com freio a disco na roda traseira, mas agora, com a ABS, a Yamaha vence de longe, assim, de braçada, a Honda, porque a Crosser tem um motor muito mais confiável, um motor muito mais durador, uma moto muito mais bonita, mais completa e extremamente econômica, com um preço, eu não vou dizer que é um preço justo porque ela é cara, mas um preço aí competitivo em relação à sua concorrente direta, que é a Bróis, com esse motor 160 que não vale nada. Então, eu teria a Crosser para uso urbano, para me deslocar, para ter extrema economia, uma moto trail com a suspensão mais confortável, de longo curso, e com a segurança do freio ABS. Então, seria uma moto ideal para meus deslocamentos diários, para ir para o trabalho, e não ter muita preocupação de gasto de combustível. Moto para toda obra, para poder ir no supermercado, para comprar pão, para fazer deslocamentos curtos dentro da cidade. Mas eu teria também a Crosser para fazer uma aventura. E aí é um papo que a gente vai ter depois, eu, vocês e o Barbosa, a gente tem ideia aí de fazer uma aventura de Crosser 150. Lembra lá atrás, que eu e o Motoka 071, a gente estava pensando em fazer a aventura do Cruzando Fronteiras, com uma Crosser 150. Pois é, esse desejo voltou, e em conversas aí com o Barbosa, e isso tudo apareceu aí numa live da madrugada, e vamos ter notícias aí no futuro, mas a Crosser 150 é uma moto que eu teria sem dúvida. Em quarto lugar, estou aqui com a minha pesca, eu teria a Versys X300. Apesar dela ser uma moto que bebe, é beberrona, uma moto que faz aí 22 km por litro, é uma moto que tem um acabamento muito bonito, eu gosto muito do acabamento Kawasaki, é uma moto alta, uma Trail, mas principalmente por ela ser bicilíndrica, entregar uma boa cavalaria com bom torque, mesmo sendo um motor girador, mas aí que está. Para viagens, ela é uma moto excepcional. Dá para usar no meio urbano? Dá. É um pouquinho chata, porque ela tem aí as cambia... Você vai cambiar muito, vai trocar muita marcha, mas eu também não... E esquenta um pouco, mas eu também não vejo problema, tá? Muitas pessoas acham que esse ponto aí, que eu coloquei até no test ride que eu fiz, é um ponto que... Um impeditivo para se ter uma Versys X300 na cidade. Não, galera, não é um impeditivo, tá? Para ela esquentar muito e trocar muitas vezes a marcha, não é impeditivo. É uma coisa incômoda, mas não é impeditivo. Eu teria a Versys X300 como uma moto para poder fazer longas viagens, sim, longas viagens. E teria para uso urbano, uma moto que tem um porte muito bom. Você tem aí uma ciclística muito boa, manobrabilidade no trânsito, no meio do engarrafamento. Uma moto com acabamento bonito, um preço acessível para as suas concorrentes. E aí um equilíbrio, como eu disse, de cavalaria e torque. Eu teria uma Versys X300. É uma moto que eu também acho muito bonita. E aí, galera, não adianta a gente ficar pensando agora em Versys X400, porque vai demorar bastante. Agora com essa crise, uma Versys X400 só deve chegar em 2022. Segundo a minha teoria, tá? Mas vale a pena ainda ter, sim, uma Versys X300 da Kawasaki. Em terceiro lugar, uma moto que foi muito injustiçada aqui no mercado brasileiro. Infelizmente saiu de linha, a J. Toledo tirou de linha. Não sei porquê e também não consigo entender. Não tem justificativa para você tirar uma SV650. É uma moto com design um pouco controverso, porque ela tem linhas agressivas com o quadro entreliça. Muito bonito, remetendo aí as Ducati. Com o farol redondo, é uma coisa meio estranha. Eu gosto do farol redondo, mas não ornou muito bem nessa motocicleta. Mas vamos deixar de lado a questão do design, que é um pouco controverso. E aí eu digo na minha opinião. Mas vamos falar da qualidade do conjunto ciclístico dessa motocicleta. Não só o conjunto ciclístico, como a motorização. Ela utiliza a mecânica de Vestron 650. Não só a mecânica, como a eletrônica embarcada. Então ela tem um motor muito, muito, muito interessante. Equivalente aí a um motor de um MT-07. Eu estou falando equivalente mesmo. Ela entrega muito torque. Uma cavalaria muito boa. Um consumo de combustível excepcional. E leve. É uma moto leve. Com a ciclística muito fácil. Então é uma moto que tem 650 cilindradas. Você pode utilizá-la aí no meio urbano, no trânsito. Como se fosse uma moto 250, 300 cilindradas. Porque ela se sai muito bem no meio urbano. E aí digo, manobrabilidade, ciclística, muito fácil, muito gostosa de usar. Não vibra. Motor em V, 90 graus. Galera, é uma moto excepcional. E mesmo hoje, não tendo ela a zero quilômetro. Sendo uma moto aí que você acha usada. Você acha num preço muito bom. E você encontra mecânica. As peças são muito fáceis de achar porque é a mesma mecânica da Vestron 650 que continua sendo usada. Vendida, na realidade. E vamos pensar o seguinte. Em 2018, quando foi finalizada a venda zero quilômetro. Claro que em 2019 ainda existiam algumas motos sendo vendidas em algumas concessionárias Suzuki. Mas vamos pensar o seguinte. Ela era 10 mil reais mais barata do que uma MT-07. E aí a gente está falando de duas motos muito equivalentes. Claro que a MT-07 tem um motor muito mais tecnológico com a tecnologia cross-plane. Mas a SV650 não fica nem um pouco atrás. E foi uma moto muito pouco difundida pela Suzuki. Muito pouco... As pessoas não conheceram essa moto com todo o valor que ela merece. Então eu teria essa naked aí fácil, fácil, fácil. E sem medo, tá? Se você está buscando uma naked, uma moto com preço bem interessante hoje, porque não se fabrica mais. E com peças fáceis de achar porque são peças da Vestron 650. A SV650 é uma excelente motocicleta. Com custo-benefício e muita economia de combustível que entrega torque e potência em cavalaria. Vale a pena a SV650 da Suzuki. Em segundo lugar, claro, eu não poderia deixar de falar dessa motocicleta, que é uma moto hoje que é uma das melhores do mercado. E é a CB500X da Honda, a asa de frango. Galera, é uma moto extremamente equilibrada. E aí, independente do ano, tá? Seja 2015, seja 2020, elas têm a mesma motorização. Uma ciclística que foi alterada, mas pra melhor, né? E uma moto muito fácil de se pilotar. Uma moto que tem um conjunto excelente. Ela é muito equilibrada em tudo. Quando a gente fala de ciclística, de conforto, de frenagem, de potência, de torque, de economia. Então, é uma moto hoje, é uma crossover. E aí, eu não tô falando da F, tá? Mas também, se todo mundo quiser colocar aí a família 500, tá valendo. Mas, de todas, a R não é mais vendida aqui no Brasil. A F ainda tá valendo. Mas só que eu acho a F um pouco mais desconfortável pra garupa. Mas a X, ela acaba sendo uma moto muito equilibrada pra quem quer uma garupa. Quem quer viajar com garupa. Pra quem quer viajar, pra quem quer usar na cidade com garupa ou sem garupa. Pra quem quer ter economia de combustível. Pra quem quer ter torque e potência muito equilibradas. E quem quer durabilidade, confiabilidade e uma manutenção muito adequada pro valor da motocicleta. Enfim, pessoal, pra quem deseja uma motocicleta muito equilibrada. Tanto pra fazer viagens, sejam curtas ou longas. Uso urbano, com economia. Eu acho que a CB500X, ela é uma moto muito equilibrada. Muito interessante. Infelizmente, ela hoje tá sendo vendida por um preço muito alto. Mas é pelo hype do lançamento da 2020. Que tem muitas modificações. Algumas coisas muito interessantes. Como a embreagem deslizante. Ainda falta, sim, um controle de tração. Pra ela ficar perfeita. Mas é uma moto muito, muito equilibrada. Com um custo-benefício muito interessante. Pra você que precisa usar no meio urbano com economia. Fazer algumas viagens longas ou curtas. Com ou sem garupa. A CB500X, sem dúvida, seria uma das motocicletas que eu teria fácil, fácil. Em primeiríssimo lugar, a moto que me tirou do sério alguns meses atrás. Não, acho que um ano atrás. É a NC750X. Que eu fiz um vídeo. Na época, é... NC750X ou Vestron 650. A NC750X eu coloquei como uma opção mais racional. Uma moto mais racional. Com mais economia. Um custo-benefício mais interessante. E a Vestron 650 é uma moto mais de emoção. Eu acabei comprando e sendo patrocinado com uma Vestron 650XT. Mas galera, nem por isso eu deixo a NC750 no top 5. No primeiro, no topo da lista. Com uma motocicleta que eu teria muito, muito facilmente. Por quê? É uma moto que você hoje até tem um valor de aquisição interessante. Porque ela acaba tendo aí... Você colocando um pouco mais. Você acaba comprando um pouco mais de uma CB500X. Você pega um ANC750X. Uma moto que é muito econômica. Ela tem um equilíbrio muito grande no peso-potência. É uma moto que tem muito torque. Uma cavalaria aí de 55 cavalos. Mas ela atende tanto para a viagem quanto para o meio urbano. Por que eu digo que ela tem um peso-potência interessante? Porque ela tem muito torque. Para a cavalaria dela é muito adequado. Ela não é uma moto de alta velocidade. De top speed. O intuito dessa moto é atender no meio urbano e atender em viagens. Eu fiquei com uma unidade da ANC750X cedida pelo meu querido amigo Luciano Brandão. Beijo, Lu. E eu fiquei uma semana. Eu fiz absolutamente tudo o que eu podia fazer com essa motocicleta. Fui no mercado. Comprei pão. Fui fazer show. Fui ao trabalho. Rodei bastante com uma semana. E consegui fazer absurdos 26 km por litro. E olha que nesse período eu rodei despretensiosamente. Não quis fazer uma média absurda. E eu sei que se eu tivesse ficado com ela mais tempo. Eu conseguiria fazer 29 km por litro. Mas o que eu posso dizer para vocês é que falta nessa ANC750X vendida no Brasil. Controle de tração. Ela seria perfeita com controle de tração. Lá fora tem a versão com dupla embreagem. Câmbio DCT. Que ela acaba se tornando aí uma scooter. Uma maxi-trail. E uma maxi-scooter. Maxi-trail não. Uma maxi-scooter. Muito interessante. Mas também muito cara. Mas para cá para o mercado brasileiro. Falta ainda esse controle de tração para a moto ser perfeita. Por que perfeita? Porque você consegue viajar com essa moto adequadamente. Alcançando aí uma velocidade de cruzeiro de 120 km por hora. Com picos aí de 140 km por hora. Ela atende muito bem no meio urbano. Ela é um pouco grande para o meio urbano. Tem uma ciclística muito boa. Boa manobrabilidade. Mas é um pouco pesada. E um pouco grandona para o tráfego. Para os engarrafamentos dos grandes centros urbanos. Mas tira de letra. Eu tirei de letra. É uma moto que eu fiquei bem impressionado. Porque eu consegui sair de quarta marcha no engarrafamento. Então ela tem muito torque galera. Chega a impressionar o tanto de torque que ela tem. E realmente o consumo de combustível é o carro-chefe da NC750X. Ela tem também outra coisa que me surpreendeu bastante. É o painel muito completo. Você personaliza o painel e você tem que estudar o painel. Você tem que baixar o manual e estudar o painel. Porque ele dá várias opções de configurações. Por exemplo, você consegue mudar a cor do painel. De acordo com uma rotação adequada para consumo eficiente de combustível. Isso é muito interessante na motocicleta. Mesmo ela tendo um painel com todos os marcadores. Todos os mostradores para facilitar computador de bordo. Marcador de marcha. Tudo que você precisa. Ela é full LED. É uma moto que eu vejo que ela tem dois defeitos. Primeiro que eu já falei que ela não tem controle de tração. E segundo que ela poderia ter o bocal do abastecimento do tanque de combustível. Na lateral. Na carenagem lateral. Como as BMW. As 850, as 800F. E infelizmente o bocal de abastecimento é embaixo do banco. Na parte do carona. Então se você viaja. Coloca a mala. Essa bagagem na parte de trás. Onde fica o carona. Ou mesmo o carona. Você tem que tirar essa bagagem. E tem que tirar todas as aranhas. A bagagem. Ter todo esse trabalho para poder abastecer a moto. Isso é pouco prático. Parece até uma Pop 100. Pop 100 é assim. Você tem que levantar o banco para poder abastecer. Então eu acho que uma boa solução no futuro facelift. Seria a Honda colocar um bocal na lateral da carenagem. Seria perfeito. O porta-treco é assim. Eu sou um pouco resistente para dizer que esse porta-treco é legal. Mas ele é legal. Ele atende bem. Ele tem uma litragem razoável. Poderia dar um capacete fechado. Mas não dá. Dá um capacete aberto. Mas é uma coisa bem prática. Você tem lá na frente ao invés de um tanque de combustível. Você tem um porta-treco. E é uma moto que dá para você colocar muitos acessórios. Bolha mais alta. Protetor de tanque. De motor. Afastadores de alforja. Esse exemplar que eu estava testando. Ele tinha tudo isso. Então é uma moto que me deu muito conforto. Eu fiquei tentado a comprar essa moto. E por isso que eu disse na época que a razão seria comprar uma NC750X para fazer tanto viagem quanto para o meio urbano. É uma moto que eu teria sem dúvida. Hoje com um preço de aquisição interessante. Ela é uma moto que vale a pena você até colocar um pouco mais do que pegar uma CB500X. A CB500X está até com algumas coisas interessantes. Que é o caso, como eu falei, da embreagem deslizante que falta na NC750X. Mas eu acredito que nos próximos dois anos a Honda faça um facelift para poder valorizar um pouco mais a NC750X. E tenho fé que ela venha sim com o controle de tração. E esse controle de tração já está sendo vendido na versão europeia. Então eu torço para que a NC750X venha para o Brasil com o controle de tração. A moto vai ser perfeita. Ela faz aí, com certeza, dependendo até do seu peso, da sua tocada, 29 a quem sabe 30 km... Absurdos 30 km por litro. É uma moto que se você comprar, é para você ficar muitos anos e ter muita economia. É uma moto que eu vejo que tem um excelente custo-benefício, com muita economia. Um valor de manutenção equivalente a uma CB500X. Então é uma moto que eu teria. Bom, pessoal, eu quero saber a opinião de vocês. Coloca aqui nos comentários qual o top 5 de vocês. Qual as motos que vocês teriam? Quais as motos que vocês teriam? Coloca aqui no top 5 até essa curiosidade. Até para a gente poder trocar mais ideia. Tá bom? Não se esqueçam, sigam-me lá no Instagram. Promoções diárias dos meus patrocinadores. Participem das rifas do canal. Beleza? E se você não é inscrito, se inscreve. Deixa o joinha. Você que participa aqui do canal. Você que vai comentar, deixa o joinha. É muito importante. Tá bom? Um beijo para vocês. E vamos deixar algumas sugestões aí de top 5? Coloca aqui. Ou então manda no meu e-mail. falecom.arroba.chicosapulveda.com.br E se você tem uma dúvida, manda para mim também no e-mail. Beijão e até amanhã.